Olá, irmãs e irmãs, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem! Meu nome é Bianca Laiane, meu é Débora, mamãe, meu amigo Felipe Leandro da Silva, meu é Dilma Luiz, minha é a vovó, e vocês estão aqui no nosso canal, Nossa Vida, Nossa Lição. E hoje, como é dia das mães, a gente trouxe a mamãe! E a outra mamãe! A nossa mãe e a mãe da nossa mãe! A mãe de primeira vez e a mãe de segunda, né? A mãe de primeira e a mãe de segunda. Ah, e o passeio de... E no vídeo de hoje... E no vídeo de hoje a gente vai fazer água no rosto! É assim? É, quem é mais não? É, porque a gente já fez um vídeo... É, mancheque, quem é mais? Eu não entendi o que ele falou. A gente já fez um vídeo com a farinha e botou o rosto no rosto. Botou o rosto na farinha, mas como é perigoso, a gente vai fazer com água. Também é perigoso. Não! Sufogado. É afogado. É cada que morre a farinha. E o nosso tio está ali atrás da câmera para fazer as perguntas. Parece Miguel, olha minha mão. Então deixa aí bastante like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe os vídeos com seus amigos. Vamos para a vinheta? Produção, solta a vinheta! Vamos tirar o óculos. Eita! Deixa eu acordar aqui. Bota aqui, ó. Pronto, aí não dá pra ver não. Pode deixar. Aí, ó, primeiro vão ser as perguntas de Miguel. Miguel vai responder. Sai pra Miguel e sai pra mim. Não, você vai responder. Titi vai fazer a pergunta, você vai responder. Por favor, devagar, tá bom? Porque Miguel é santo. Segura aqui, ó. Você tem que ver com o vovô e tem que ver com a mamãe, tá? Vamos lá, vamos lá. Titi vai fazer a pergunta, presta atenção, presta atenção. Primeira pergunta é, quem é mais reclamona? Quem reclama mais, Miguel? Eu não sei se deu pra ver. É um rio aí. Valeu. A segunda pergunta é, quem tem um gosto musical melhor? É porque ele escuta mais eu, né? Não é a vovó que ele escuta. A terceira pergunta é, quem dorme mais? Núvidades. Ó, no final... Olha, deixa eu só falar uma coisa. No final de semana, no domingo, quem dorme mais é vovó. Porque Miguel não deixa a manhã dormir. Mas nos outros dias, é... Nos outros dias, amanhã, por causa que vão trabalhar cedo. Exato. Próxima. Quem se alimenta melhor? Quem se alimenta melhor? Ah, já sei. Filho da mãe, ele sabe. Próxima pergunta. Vamos comer verdura, né, Miguel? Mamãe não come, né? Dá comida. Quem tem a casa mais bagunçada? Nós não. Trilhões de meses mais. Eu estou sentindo uma treta. O nariz, Ana. Já tá falando assim, ó. A casa de mania é trilhosa e a gente tá bagunçada. Eu tentei. Abaixi a cabeça e não pegou o nariz, porque eu já tava rindo sem ar, né? Aí, Miguel, eu enfia. Tá bom, tá bom. Ai, Madara. Próxima pergunta. Quem é mais preguiçosa? E a última pergunta para Miguel é... Quem dorme mais tarde? Não, pera, pera. Antes de eu falar... Deixa o menino... Deixa o menino... Dete, mamãe e vovó, ok? Pense direito. É quem dorme mais tarde. A veridade da senhora e a veridade da mamãe. Mamãe, de você responder tudo certo, viu, mamãe? Parabéns. Agora fala que a ver de Bianca... E você já ganha a minha vez. Vamos lá. Primeira pergunta de Bianca. Agora tá molhada. Quem é mais engraçada? É, porque se eu não respirar... A senhora morre... Ela respira dentro d'água, mas ia afogar. É o reflexo. Segunda pergunta. Quem é mais artística? Não, a senhora que tem canal no YouTube. Quem é mais inteligente? Quem é mais simpática? Menos eu, né? Eu tenho vergonha. Quando Bianca é vergonhada, ela é estressada. Quem é mais carinhosa? Milagre, ela vai dizer que eu sou carinhosa. E ela tem bola. Pronto, coloca a cara no Miguel. Quem acorda mais cedo? Ganhei uma! Ganhei uma! Ganhei uma! Não, eu... E pra finalizar... Espera aí. Eu quero vocês dois atrás, essa. A outra. Um, dois. Vixe, Maria. Já sei quem é eu. Me ferrei agora. Me ferrei. Viva da! Viva da! Viva da! Cada um tem uma opinião. Vai ser bonhas. Quem é que vocês amam mais? E por último, vai. E por último, vai. Última vez. O que eu falei? Estão firmas? Olha! Ele é desse jeito. Quem não lembra dele na farinha? É desse jeito, Miguel. É só brincadeira. Vamos pra aqui pra gente finalizar. Eu aqui pro meu meio. Eu aqui pro meu meio. Eita, vai voltar. Vem cá. Vem cá. Então, irmãos, esse é o vídeo. Faça aí com a sua mãe em casa também. Se divirta também. E não abrem ela. E não abrem ela. É. E feliz dia das mães a todas as mães, né? Feliz dia das mães a todas as mães, né? A mãe do mundo da face da terra. Um abraço. Um abraço. E se vocês quiserem mais vídeos com a nossa avó, deixa nos comentários do Instagram. Deixa nos comentários do Instagram da comunidade, porque ela tem vergonha de aparecer. É. Se vocês quiserem... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E eu tô aqui. Se afogando. Tchau, tchau. Feliz dia das mães a todas as mães. Tchau, tchau. Para se inscrever no nosso canal, clique nessa bolinha. E se você quiser assistir outros vídeos, clique nesse quadradinho. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.